Vídeo começa com o surgimento de mosaico lilás com fotos de diversas mulheres, selo comemorativo dos 150 anos do TJSP no canto direito inferior, e texto, escrito dentro de faixa horizontal branca no centro. 150 mulheres nesses 150 anos de história. Em seguida, aparece tela com a palavra história. Imagem da juíza Laura de Matos Almeida, mulher branca, de cabelos loiros e vestido mostarda com detalhes, diretora do Fórum João Mendes Júnior, olhando pela janela do prédio e contando parte de sua história no tribunal. No canto direito inferior, uma mulher, intérprete de libras, vestindo camisa vermelha e blusa preta, faz a tradução. Esse ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo completou 150 anos, e fazendo parte dessa história, eu completo 20 anos de carreira, 18 deles aqui no João Mendes. Esse fórum que eu tenho a honra e a felicidade de dirigir. Após, a desembargadora Maria Cristina Zucchi, mulher branca, de cabelos castanho claros, usando camisa branca com detalhes vazados, narra sua trajetória. Imagens do Salão Nobre Ministro Costa Manso aparecem durante a narração. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, minha primeira vitória foi quando consegui vir para cá. A qualidade de juíza do segundo tribunal de alçada civil já foi uma honra imensa para mim. Em 2005, como desembargadora, acabei vindo aqui para o tribunal. Em seguida, a servidora Ana Cláudia de Oliveira Lopes, mulher branca, de cabelos castanhos, sentada, usando vestido azul com desenhos de flores e borboletas brancas, inicia sua narrativa. Imagens da servidora trabalhando, de pé, conversando com demais servidores do setor, são exibidas em seguida. Sou filha de uma mulher incrível, que também é funcionária pública, e que me ensinou todos os valores, dentre eles o respeito e o gosto pelo trabalho. Depois, surge imagem da servidora Leila Cristina Lopes dos Santos, mulher parda, de cabelos pretos, vestindo camiseta branca, sentada em frente ao computador, que fala sobre seu trabalho no TJSP. Imagens dela trabalhando e interagindo com demais servidores são exibidas durante sua narração. Em 2014, eu fui convidada para ser coordenadora da 41ª Vara Civil. Eu vim para cá em abril e em novembro foi criada a unidade de processamento judicial, que foi a pioneira, a número 1. Na sequência, tela com a palavra crescimento é exibida, seguida de imagem da servidora Roseli Padilha de Souza Castilho, mulher branca, de cabelos castanhos, usando camisa branca, sentada, com mesas e computadores atrás, que conta sua história à frente da Secretaria de Tecnologia da Informação. Imagens dela trabalhando e andando pelos corredores são exibidas. Estar à frente da área de tecnologia foi um grande desafio. Em primeiro lugar, porque eu vinha da área de exatas, e na área de exatas já havia um mundo masculino por trás de todas as atividades. Leila. A unidade de processamento judicial foi um projeto grandioso do Tribunal de Justiça e veio com vários desafios, mas estar à frente dele fez com que eu superasse os meus limites. Laura. São muitos os desafios da administração de um prédio com essa importância e com essas dimensões, onde trabalham mais de 100 juízes e 2.500 servidores. Ana Cláudia. Confesso que não há nada mais prazeroso e sedutor que adquirir conhecimento, e o Tribunal de Justiça me proporciona esse aprendizado. Hoje, a nossa equipe é majoritariamente feminina. Tela com a palavra acolhimento é exibida. Roseli. Ao trazer a tecnologia como sendo uma meta dos meus estudos e do meu trabalho, no Tribunal de Justiça eu acho que a gente foi muito bem acolhida, pois nosso grupo conquistou grandes feitos e grandes trabalhos na área de transformação digital. Saímos do processo papel, fomos para o processo digital e agora estamos indo ainda mais para a área da robótica e também para a área da inteligência artificial. Maria Cristina. Eu também tinha o sonho de poder trabalhar com o controle de constitucionalidade, matéria que eu sempre estudei muito. Esse sonho eu acabei realizando. Em 2018, quando consegui ser eleita aqui para o órgão especial do Tribunal de Justiça, nosso órgão de cúpula. E foi uma vitória maravilhosa. Ser mulher nesse mundo, não vou dizer que foi fácil, mas foi desafiador. E eu faria tudo novamente, pois é muito bom todo esse trabalho que a gente desenvolve. Laura. Para mim, a maior recompensa é ter a oportunidade de contribuir para a melhoria do serviço prestado ao jurisdicionado e também das condições de trabalho dos juízes e dos servidores. Leila. Ser uma mulher à frente de um projeto grandioso, desafiador, que deu certo e conseguir compartilhar com outros estados, me trouxe uma satisfação pessoal muito grande. Ana Cláudia. A comemoração do Dia Internacional da Mulher serve para lembrarmos que podemos nos reinventar, superar desafios e conquistar novos sonhos. Maria Cristina. Levo comigo sempre esse orgulho, essa alegria, essa vitória, mas eu sempre a leio, sempre a interpreto como tendo sido uma vitória de todas nós, desembargadoras, juízas e funcionárias do Tribunal de Justiça. A desembargadora Maria Cristina Zuc encerra sua fala caminhando, vestida de toga, rumo à porta do Salão Nobre Ministro Costa Mans. Surge novamente o mosaico lilás com fotos de diversas mulheres, selo comemorativo dos 150 anos do TJSP no canto direito inferior, e texto, escrito dentro de faixa horizontal branca, no centro. 150 mulheres nesses 150 anos de história. Após, surge tela lilás, com o texto. Veja a matéria, 150 mulheres nesses 150 anos de história, no site no DJI de 8 de março de 24. Embaixo, no centro, logotipo do TJSP e texto, produção. Secretaria da Presidência. Diretoria de Comunicação Social. Elaborado e produzido exclusivamente por mulheres.